Eu, NP47, vou apresentar para vocês dois pitões do futebol dos quatro grupos de 20 de aneiro. Primeiro, o futebol do treinamento. O futebol do treinamento. A gente não pode beber uma vez, napis que o futebol é um suízo. O futebol é pra vocês, não. Futebol é um bom para vocês. e um pouco mais de corporear um gorge é spreading papal e um tired little sons to the far left of the cell rest a shelf five door clean e cut neatly stole side by side each end set completely in its opposite half in its particular pit in its original crate to the far left of the cell rest a shelf by door clean e cut neatly stole side by side each end set completely in its opposite half in its particular pit in its original crate none of these three good fight on the i oh ramas are there no can 4º de pão do Fluminense 4º de pão do Fluminense 4º de pão do Fluminense 5º foram, os 4 poupones, o canipe para 7, 6 agora Tchau, tchau.